Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e antes de começar esse vídeo eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo do canal. E bom, sem muita enrolação no vídeo de hoje, eu queria passar algumas informações que eu considero bastante importantes para vocês com relação ao canal. Sim, ao canal, não é processo, não é passo a passo, são dicas importantes para quem acompanha o canal. Bom, como todo mundo sabe, eu acabei tendo bastante problema com o meu celular, inclusive a galera, os apoiadores aí deram uma força muito legal para a gente pegar um equipamento melhor, mais novo e assim conseguir trabalhar mais, conseguir responder melhor todo mundo no WhatsApp e etc. Então eu agradeço já de coração todo mundo que dá essa força sendo um apoiador do canal e tudo mais. E quais são as informações importantes? Bom, com essas mudanças que eu tive, eu acabei perdendo, sim, por conta da Vivo, eu acabei perdendo o número de assessoria. E como eu percebi que muita gente mandava mensagem nos dois contatos, eu decidi unificar. Então agora o meu contato é pessoal barra assessoria. Sim, todo mundo vai ter o meu contato pessoal e assessoria. Lembrando que os apoiadores têm os grupos de apoio. Apoiador, sim, ele vai acabar tendo uma preferência nas respostas, mas eu respondo todo mundo, eu ajudo todo mundo. Então eu queria passar para vocês esses contatos que ainda me ficaram, né? Porque eu também tive problema no e-mail há uns tempos atrás. Então, pessoal, precisando fazer contato com o canal Portal do Mundo, são por esses dois locais. O e-mail, que é o canal Portal do Mundo, arroba gmail.com. Lembrando que para quem quiser fazer apoio, esse também é o Pix do canal, certo? E tem o celular, que é o WhatsApp. Pessoal, raramente eu vou conseguir atender celular. Por quê? Porque eu fico na correria do trabalho durante o dia, né? Então, algum tempo vago ali, eu consigo parar para responder. Então, mensagem é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, dêem preferência para o WhatsApp. Se combinar algum dia, uma hora marcada, eu consigo ligar sim pelo celular, mas dêem preferência para o WhatsApp. E para começar a conversa, é mais fácil você me explicar por mensagem o que está acontecendo, porque daí eu consigo ir em qualquer lugar que eu estou, parar e ler. E se tiver alguma coisa mais complexa, manda em áudio, explica o que está mandando no áudio, só para eu ter um pouquinho de controle melhor, certo? Mas segue o contato para vocês, então, que é o 12996560093. E nesse contato aqui, a gente já consegue ajudar bastante gente também. Então, meus dois únicos contatos que ficaram nesse momento são esses dois. E teria também o Instagram, que é canal portal do mundo. Porém, pessoal, as mensagens não abrem. Eu sempre tive problema com ele, então, mensagem por e-mail ou WhatsApp. Instagram não funciona, certo? E, pessoal, recado do canal dado a vocês. Peço desculpas também, vocês viram aí que eu tive uma ausência de 11 dias. E sim, estava com um dengue, fiquei de cama em um tempo bom. Então, peço, inclusive, a atenção de vocês para essa doença, esse vírus aí que realmente judia da pessoa. E alguns recados importantes já voltando ao mundo do tiro, né? Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o meu irmãozão Zanardo, que é o famoso Zaza, né, do YouTube de datas. E assistam esse vídeo aqui dele, que é o Mudanças nos Processos CAC, que é bem interessante, inclusive, deixem o like. Ah, o like estava dado ali, achei estranho. Deixem o like, é importante, como eu digo, não só para o portal do mundo, mas todos os canais, é muito importante que vocês deixem o like, isso ajuda na visibilidade. Dá uma força, quem não segue o Zanardo, segue lá também. E aqui ele está falando... Não, não vou dar spoiler não, assistam o vídeo lá. E pessoal, como eu disse, retornando agora, né, a rotina, a observação, eu acabei perdendo nessa troca de celular as conversas. Então, quem mandou mensagem e eu não respondi, manda de novo nesse número aí, porque eu posso ter perdido em um dos dois, certo? Mandou mensagem e eu não respondi, manda de novo nesse contato aqui. Eu percebi que muitas mensagens desde sexta-feira, eu acho para cá que eu atualizei ele. Apareceu lá para mim como... A mensagem está carregando, por favor, aguarde. Mas até agora não carregou. Então, manda de novo se eu não respondi. Bom, como eu disse, o vídeo de hoje não é um passo a passo, não é uma informação sobre o mundo do tiro, sim sobre o canal. Muito obrigado por quem assistiu. Espero que nos próximos dias a gente consiga voltar com bastante vídeo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!